Agora, é natural para você dar esse cotovelo, ninguém quer ir para o hospital, esperar o cotovelo na minha cabeça e acabar com a noite, beleza? Sempre dessa forma o cotovelo, não bate ele reto, se eu bato ele reto, se ele quiser bater, mesmo que a guarda está naquele, é legal. Então se eu bater o cotovelo mais em diagonal, protege o meu rosto também, o meu próprio cotovelo, beleza? E é mais fácil de escorregar para entrar no rosto da guarda. Então bloqueou, direto, cotovelo de esquerda, bora lá!